E começaram em Rio Preto as obras do novo viaduto de acesso para a região norte da cidade. A obra que faz parte do complexo de viadutos daquela região vai trazer melhorias significativas para o trânsito. Mas, por enquanto, os motoristas têm que ter bastante paciência e aguentar os transtornos. As placas e avisos indicam os caminhos alternativos a seguir. Mas, durante todo o dia, o fluxo de veículos é intenso nos pontos de acesso da região norte para o centro da cidade. Nos horários de pico, a situação fica ainda mais complicada. Ter uma das vias interditadas, por conta da obra do novo viaduto, deixou cruzamentos como este da rua Aparecida do Tabuado, com a avenida Doutor Hernani Pires Domingues, muito congestionados. Se todo mundo tivesse paciência, era bom, mas tem muitos que não tem. Nessa região, agora, é bem complicado nesse horário. E no retorno também, à noite e à tarde. A região norte de Rio Preto é uma das mais populosas da cidade. São mais de 150 mil pessoas vivendo aqui. De acordo com a Secretaria de Trânsito, todos os dias, em média, 20 mil veículos passavam pela rua Capitão Faustino de Almeida, que foi interditada. Por conta das obras, a empresa, que administra o transporte público coletivo no município, teve que fazer mudanças em algumas linhas e desviar o itinerário. Situações que vão prejudicar o movimento no comércio local. Nesta loja de lubrificantes, o gerente acredita que o prejuízo vai ser grande. Acredito que vai ter, assim, uma queda bem significativa, porque hoje, 30, 40% dos nossos clientes são clientes que estão passando na avenida, vêem a loja visivelmente e param para fazer o serviço. A obra tem previsão de 18 meses para ser concluída e um custo estimado de quase 25 milhões de reais. Ela faz parte do plano de mobilidade urbana do município. E, segundo especialistas, deve garantir maior fluidez no trânsito quando estiver concluída. Para os motoristas, fica a orientação da guarda municipal. Planejar o trajeto e pensar nos caminhos a seguir é fundamental. A orientação para o motorista, especialmente na parte da manhã que ele está indo ao serviço, é que ele sai um pouco mais cedo de casa. As vias alternativas que hoje existem, elas ficam com um tráfego mais intenso. Então, é preciso ter um pouco mais de paciência.